Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como que eu faço minhas anotações na sala de aula durante a explicação do professor, a explicação é nos slides, enfim, como que eu faço e elas ficam bonitinhas Bom, eu uso um color code que é separar cada matéria de uma cor, então cada matéria no meu caderno tem uma cor específica e isso deixa tudo mais organizado Bom, eu começo escolhendo a matéria que eu vou estudar e depois eu vejo qual a cor daquele conteúdo nesse caso é rosa, então eu separo todo o meu material rosa os títulos eu sempre utilizo a Sigelix pra fazer, porque ela é muito boa, ela sai muita tinta e a ponta é grossinha então chama bastante, bastante atenção mesmo pra esse quesito e quem já me segue há um tempo sabe que ao lado do título principal eu faço com o marca-texto da Estabilo Pastel de maneira de pé, pra ficar esse traço mais grosso e dentro dele vai ter subtópicos que eu utilizo a Point 68 da Estabilo que é essa caneta de ponta fina, que é a ponta 04 pra fazer como se fosse o tópico e eu uso a caneta preta essa que eu tô usando é Energel da Pentel eu acho ela muito boa e eu faço, gente, o subtítulo com a Estabilo também isso ajuda bastante e na questão do marca-texto eu também utilizo ele no subtítulo só que eu utilizo ele de forma deitada, eu faço com a ponta do marca-texto, então sai bem fininho e eu utilizo também outro marca-texto que é o Estabilo Neon Rosa isso ajuda muito também, eu acho que fica bem bonito e bem organizado fiz esse vídeo rapidinho pra tirar as dúvidas principais que eu recebo diariamente perguntas sobre como eu faço a minha anotação então espero muito que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa aqui nos comentários beijos, até a próxima e tchau!